Oi, aqui é a Amanda Riley, da turista World Travel. Amanda, o John Nicole quer que você passeio pra casa. Olha só pra gente, cinco anos. Com certeza ele vai colocar um anel no seu dedo. Amanda. Sim? Você vai se mudar pra Ohio? Amanda Riley não vai ser colocada em segundo plano. Você tem que sair da cidade. A gente vai te mandar pro Vietnã. Sim, tá. Seu novo guia. O que a trouxe ao Vietnã? Quero encontrar uma nova eu. Quero experiências. Guarda esse guia. Por quê? É pra turistas. Eu sou turista. Não, você é uma viajante. Um turista quer fugir da vida. Um viajante quer vivenciar ela. Mas ele é gostoso? Já somos adultas. Por que usa essas palavras? Quando você se abre pra novas possibilidades, é surpreendente pra onde a vida te leva. Jogar o guia fora trouxe muitas coisas positivas. Por liderar com o coração. Surpresa! Até que enfim, essa história ficou boa. Quer dizer, você e dois homens gatos num triângulo amoroso. O John e eu ficamos tão bem juntos. O Sim é tão aventureiro e empolgante. E se for só um romance de fé? Nossa! Não pra vida real. Essa viagem me mostrou que eu não estava perdida. Só não estava onde deveria estar. O que foi que você pediu? Não posso contar, senão não vai se realizar.